A exposição traz uma montagem, uma instalação, que são esses polvouros de madeira, que dialogam com o início do projeto. Porque eu estou na cidade, onde a gente ia para a cidade fotografar, mas sempre quando eu fazia as fotos, eu sempre ouvia um poema para elas. Naquele momento era único, era um instante muito raro, por isso que essa exposição leva esse novo por um instante. Então era muito momentâneo, porque a gente não podia ficar muito tempo na rua, era muito presente em segurança e questão de velar com as meninas. Então essa exposição, essa montagem da cidade, ela traz essa instalação, ela traz essa busca visual, até onde eu cheguei na minha identidade, que dialoga com o véu, com o tecido. Então a gente tem aqui nas paredes, a parte onde tem a exposição. Como esses ensaios, eu estou utilizando o véu, dialogando um pouco o véu, com o tecido, com o objeto, com o véu na fotografia, com o mancha, com o textura. A impressão dos tecidos, até eu chegar na serigrafia, onde eu preciso de um tecido para gerar a imagem. Então esse dialoga fechou o conceito. E aí Legenda por Sônia Ruberti